Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Você sabe que eu sinto saudade de vocês, né? Faz tempo que eu não faço vídeo. Pra quem tá aí acompanhando a gente todo dia, sabe que tá difícil pra mim fazer vídeo pra vocês. Mas vamos lá, mais um vídeo, aguenta aí, que hoje a gente vai falar a respeito da forma de chumbinho, não é da caçadora, tá bom? Oi meus amigos, então, hoje vou falar a respeito da forma de chumbinho, tá? É um projeto que a gente já vem tocando há algum tempo e graças a Deus tá pronto. Já tá disponível aí a pronta entrega pra quem desejar. Isso significa a independência de vocês pra fabricação de chumbinho. Principalmente você que mora no sertão, você que mora em locais de difícil acesso, em locais de fazendas, que você quer ter uma autossuficiência em munição pra armas de ar comprimido, principalmente em carabinas de PCP. Hoje as carabinas de PCP, elas estão chegando a um nível de preço e de aquisição que vale a pena você ter uma carabina de PCP e vale a pena você também ter uma forma pra você fazer chumbinho. A nossa forma de fazer chumbinho é apenas isso daqui. Olha só. Tá aqui, é muito simples, tá? Tá aqui a forminha de fazer chumbinho, é muito simples mesmo, tá? E vocês podem usar do modo tradicional, que é martelando, usando o martelo. E vocês também podem utilizar do novo modo, que é utilizando a prensa, tá? A prensa é um modo mais rápido e mais fácil de você fazer chumbo e ela é portátil e não é cara. Você encontra essa prensa aí em torno de R$100 a R$150, frete grátis aí pra toda a região, tá? Isso aqui é a forma propriamente dita. É isso aqui que vai dar o formato do chumbo. Essa forma tem várias pontas. Essa ponta faz a ponta redonda, tem a ponta que faz ponta oca. E a partir do momento que você tem essas duas formas, você consegue fazer uma variedade de pesos muito grandes de chumbo. Você pode começar desde o de 1 grama até 3 gramas. Isso mesmo, você pode chegar até 3 gramas exatamente. Uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês é o seguinte. Não é que você vai fazer o melhor chumbo do mundo, não, tá? Não é o melhor chumbo do mundo, mas é o melhor chumbo que você consegue fazer em sua casa sem qualquer tipo de esforço, tá? Você consegue produzir em uma grande quantidade desde que você tenha paciência de fazer. Quanto mais paciência você tem pra fazer, melhores saem os seus chumbos. Com mais qualidade saem os seus chumbos, tá bom? Isso é muito legal de falar. A forma é de exatamente 5.5 milímetros, tá? É exato. Não tenha dúvida disso, porque todos eles são calibrados aqui antes de ser enviado, tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito. Vou passar algumas dicas aqui pra vocês a respeito do chumbo utilizado. O chumbo utilizado você pode usar aquele chumbo prego. Tem um chumbo prego, que é um chumbo que você compra pra colocar na tarrafa. Tem alguns chumbos que são de 5 milímetros, 5.5 ou de 6 milímetros. É o ideal? Não. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Inclusive eu fiz com esses chumbos porque não tinha outro no momento. Não são os ideais. O ideal é o chumbo, é fio de chumbo ou chumbo extrusado. Porque ele tem 5 milímetros de fora a fora, tá? Ele tem meio milímetro a menos do que a forma. Então quando você corta certinho o chumbo e coloca na forma, ele vai expandir, ele vai dilatar esse chumbo e vai deixar o chumbo perfeito, tá? Então, primeira dica que fica pra vocês aqui, evitem usar chumbo prego. Não é o ideal. Caso você não tenha outra alternativa, pode usar, tá? Mas o ideal é o fio de chumbo ou chumbo extrusado de 5 milímetros, ok? Um outro detalhe que é bom frisar pra vocês antes de começar qualquer coisa, que você precisa ter as ferramentas certas pra diminuir o seu trabalho. Vamos lá? Uma das ferramentas ideais pra você fazer isso é esse alicate, é um alicate de corte, um alicate de poda mesmo, que tem um limitador aqui, que você consegue regular o tamanho do chumbo que você vai cortar. Isso é muito importante, porque quanto mais exato o tamanho do chumbo que você corta, menos trabalho de arremate você tem, menos dor de cabeça você tem pra deixar os seus chumbos prontos. Então, ele já vem com uma plaquetinha aqui que você pode ajustar desde os 28 grains até os 46 grains, tá? Quanto mais perfeito você fizer o corte do chumbo, mais perfeito fica seu chumbo. Outra coisa também que é muito importante é uma espátula de corte. A espátula, ela tem que ser a mais afiada possível pra que você tenha menor dor de cabeça na hora de cortar o seu chumbo. Então, ela é afiada apenas de um lado com a lima, depois você faz o polimento dela na lixa e depois faz um pequeno acabamento aqui desse lado. Por quê? Quanto mais afiado tiver a sua espátula, mais fácil cortar o chumbo, a saia do chumbo. Essa aqui é uma prensa, uma prensa de ilhóis, é uma prensa que o pessoal usa pra prender botão, é de apenas 100 kg, não precisa mais do que isso. E a forma foi feita exatamente pra essa prensa, tá? Então, isso é muito importante, porque não serve em outra prensa, a não ser nessa. Aqui eu coloquei um pedacinho de toco aqui, um pedacinho de madeira, porque na hora que você cortar o chumbo, bate no toco, ó, sem perder o fio da espátula. Então, são as ferramentas essenciais que você precisa ter pra você fazer o seu chumbo. Nós fornecemos a forma, porém você precisa de um alicate pra cortar o chumbo, exatamente na medida que você quer. Uma espátula bem afiada pra você poder cortar a saia do seu chumbo. E a prensa pra você não ter dor de cabeça e grandes esforços. Fazer chumbinho é uma terapia, é uma coisa que você senta, faz tranquilamente. E essa forminha aqui, em especial, você consegue fazer três modelos de chumbo, tá? O cabeça redonda, o cabeça oca e o cabeça esfera de aço. Fica lindo, fica lindo, 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 lindo. Pra você determinar o tamanho e o comprimento que você precisa fazer esse chumbo, existe um pequeno calço que você coloca aqui dentro. Isso aqui, a forminha, tem um tamanho, tá? Você vai pegar um prego. Olha aqui, tá vendo um prego. Esse prego eu já comecei a cortar. Esse prego é exatamente 5.5 milímetros. E você vai cortar em pequenos pedacinhos. Aqui eu já até cortei, tem um aqui. Tem um aqui que eu já cortei exatamente, exatamente pra chumbo de 28 grãs. Então, se coloca esse calço e você vai ter, na hora de prensar, exatamente um chumbo de 28 grãs. Se você quer um chumbo mais pesado, você deixa o calço menor. E se você quer um chumbo mais leve, você deixa o calço maior, tá? Então, você mesmo que vai cortar os seus calços, tá? Um prego aqui. Você vai cortar, pode cortar com a serrinha mesmo, a serrinha. Depois você só passa a lima aqui pra tirar o excesso de deixar ele mais redondinho. E pode fazer vários pesos que você desejar. Bom, siga o vídeo. Vocês vão ver vários detalhes de eu mostrando como faz, como que não faz. E de acordo que for surgindo dúvidas, a gente vai fazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Não precisa ficar preocupado se você não entendeu tudo nesse primeiro vídeo. Que de acordo com as dúvidas, eu vou fazendo mais vídeos, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer o chumbo quebra-osso ponta de aço. Vai colocar a forminha. Tira-se o parafuso primeiro, tá? Pra você dar a medida certa. Coloca aqui Isso aqui é a forma de fazer Ponta redonda, cabeça redonda Você não vai colocar calço Vai colocar ele aqui Vai pegar uma esfera de aço 4,5 milímetros Esse aqui é o chumbo Cabeça oca, aonde é a saia dele Você vai colocar A esfera de aço, tá vendo? E aí você vai colocar aqui Dessa maneira, assim E vai apertar Pode apertar A mágica tá aqui Coloca o dedão aqui, segura Quando ela estiver aparecendo aqui Você dá mais uma prensada E porta Ok Ok Aí agora só retirar E aí você tem um Quebra-osso Tranquilamente Tira a rebarba dele E você tem um quebra-osso aqui Se quiser deixar ele mais padrão ainda Vamos passar ele no calibrador Ele tem uma saia dessa maneira aqui Ele lembra muito O JSB Monster Coloca aqui Você vai ver que ele entra Aqui Mas a saia não entra Lá, tá vendo? Então vamos calibrar a saia Ok Ó Todos Calibrados Bom Esses são os modelos Que você consegue fazer A partir de chumbo, tá? Vou mostrar depois Fazer mais dois modelos Que são diferentes Mas vamos aqui Pesar seis unidades Porque um tem seis unidades Que vocês vão ver Que são muito parecidas as medidas Ó Um ponto noventa e seis Ó São muito aproximadas as medidas Muito aproximadas mesmo Vamos ver agora Este daqui Que é um dos chumbos De cabeça oca 2.3 2.3 E agora vamos aqui Este aqui que é o quebra-osso Que é a esfera de aço A ponta de aço Vamos lá 2.5 2.55 O ponta de aço É o mais difícil De você calibrar ele Porque esse É um reaproveitamento Do ponta oca, tá? Todos que Ponta oca Que não dá certo Você usa Para fazer ponta de aço Então é mais ou menos Num olhômetro Que você vai fazer As medidas Mas ficam todos perfeitos Está aí Vale muito a pena Se você fizer um acabamento Bem feito Você vai ter um chumbo Bem feito mesmo E se também Se quiser atirar à toa Você não precisa nem ficar calibrando Não precisa ficar Dando acabamento não Pode do jeito que sair da forminha Aqui Você pode Sentar o pau e atirar É isso aí meus amigos Muito obrigado Até a próxima E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto